Uma nova ambulância foi entregue no Distrito de Lumiar na última semana. A ambulância conta com grande espaço interno e também com equipamentos de primeira, todos eles novos. Bem pessoal, nós estamos aqui na Unidade de Saúde do Distrito de Lumiar, hoje acompanhado da Secretária de Saúde, nosso Secretário-Geral, nosso Vice Serginho, do Vereador Carlos Schwab, aqui da nossa enfermeira da família Renata, entregando uma ambulância nova para a comunidade, para melhor assistir a cada um dos moradores, os turistas que vêm aqui a essa importante comunidade da nossa cidade, gerando aí um atendimento com maior dignidade, com melhor qualidade. E a gente sabe muito bem que ao longo dos anos, aqui o Distrito de Lumiar sofreu muito, infelizmente tivemos até algumas perdas por falta de um atendimento a tempo e de qualidade. Então, aos poucos, degrau por degrau, a gente tem avançado. E é mais um importante passo que a gente dá com o objetivo de gerar as melhorias que a nossa população tanto espera e tanto merece. Outras ambulâncias novas estão previstas para chegar à cidade e serem entregues em outros distritos. Outras ambulâncias novas estão previstas para chegar à cidade e serem entregues em outros distritos.